Ora iê iô Ora iê iô Ora iê iê, ajamora Ora iê iô E Danda Lunda, Mãe e Bonda Conque 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 Danda lunda, mais banda com que? Compenso, é, 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 é. É compenso, é compenso, é compenso, é dandalunda É Compenso, é Compenso, é Compenso, é Dandalunda Dandalunda, maibonda com que? 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 Obrigado.